Fala rapaziada, começando em mais um vídeozinho por vocês, só se já tá aqui no canal há muito tempo já inscrito, deixa o like, se você não é inscrito, deixa o like e se inscreva, se inscreva aí que a gente já vai chegar aos 30 mil seguidores, xiguinho, xiguinho, o que é xiguinho, mano? Olha o seguinte, hein, mano, a gente tem que terminar de entregar essas metanfetamina aqui, cara, e eu vou mostrar pra vocês o servidor tá lotado, 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 32 de 32, cara, então, o que é que eu vou fazer? Vamos pegar a motinha lá, né, cara, vamos pegar a motinha, e no início do vídeo eu vou perguntar a vocês, cara, tá ficando saturado tacar o vídeo todo dia de roleplay, mano? Porque se tiver eu posto só de segunda a sexta e sábado e domingo eu posto outra coisa, cara, mano aí, eu não gosto disso, cara, do nada o cara aparece assim, que eu posso postar de... ah, vai dar merda isso, mano. E aí, mano? E aí, mano, tranquilo, tio? Sou teu fã, hein, cara? Que é isso, mano, não faço nada, véi? Só a pena eu vou, cara. Ah, não faz, não, você acha que não conhece o seu canal, não? Oxe, não tem canal, não, mano. Vou pegar o Uber aqui. Oxe, que cara é esse, mano, não tem canal, não, mano. Ô, vocês dois aí são Uber, mano? Não, mas posso te dar uma carona, quer pra... Ah, não, não, tá tranquilo, achei que vocês eram Uber, mano. Eu sou... Não, eu sou Uber. Ah, pode crer. Não, não, tá tranquilo, tranquilo, é porque eu tenho que entregar algumas paradinhas aí, tá ligado? Tá certo mesmo? Como é que é? Tá, mano. Pô, brigadão, brigadão, hein. Precisação de só chamar. Eu tenho que entregar umas paradas aí, mano. Isso, teu canal aí, hein. Não tem canal não, mano, deixa eu te dar uma ideia. Eu sou um mero entregador, você adivinhou meu nome, mas tem canal não, mano. Para, mano, eu te vejo esse todo dia. Você é louco, né? Eu não, deve ser outro cara. O cara não tá usando meu nome aí, mano. Tem que ficar cuidado com isso aí, fi. Que dia que vai ter vídeo? Todo dia tem vídeo. É, não faço ideia, mas deve ter, né, cara. Você tá falando do cara aí, né? Não, eu não. Não, eu falo que sei, admite o seu trabalho, mano. Mostra o seu canal. Tem que agradecer o cara lá, mano. O cara lá que faz o vídeo, tá usando meu nome, velho. Rapaziada, se vocês me acharem no servidor, cara, para de falar meu nome, porra. Eu nem me apresentei, porra. Como que você vai ficar falando assim, mano? Você é anti-RP, porra. Foda que só de mim ver isso aqui, ver se é uma coisa, ele pode te banir, mano. Você não pode ficar chegando aqui e ficar falando, tá ligado? Então, só uma dica para vocês, mano. Isso é anti-RP. É lógico que eu sei que sou eu, caralho, que faço vídeo. O negócio é que não pode, cara. Você não é RP, você não pode ficar falando de coisas fora que não é roleplay, mano. Então, como eu estava falando com vocês, mano. Se vocês acham que está saturado, eu posso estar tacando vídeo só de segunda a sexta, mano. Porque os views do canal, cara, caiu quase mil, mano. Antes pegava 4,500, 5,000 views por vídeo, cara. E de um vídeo para o outro, caiu mil do nada, mano. Eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Foi de um vídeo para o outro. No vídeo anterior, pegou 5,000, depois pegou 4, acabou. Ficou só nisso aí, 3,500, 4, 3,500, 4. Então, se estiver ficando muito saturado, eu posso só de segunda a sexta, velho. Aí dá tempo de todo mundo ver, no sábado e no domingo, tá ligado? Eu sei que tem gente que vê só sábado e domingo. Então, fica nisso aí. E você que falou comigo aí, mano. Eu taco vídeo todo dia, por enquanto, né? Mas cuidado aí, mano. Não pode ficar falando essa porra aí dentro do jogo, não. Se quiser falar comigo, fala no Discord lá, que de vez em quando eu respondo os caras lá. É só me achar lá no Discord do servidor. Ah, e também, se você não me segue no Instagram, só... É... Entrar no Instagram e pesquisar Tonhão da Silva 10, cara. Tá aí na descrição. Só se você pesquisar isso aí, você me acha, velho. Bora lá, hein. Então, deixa aí nos comentários, o que vocês acham? Se está muito saturado, eu posso só de segunda a sexta. Aí, sábado e domingo, eu vou estar com outros vídeos. É porque vocês ficam falando, ah, vai ter que ter ação, mano. Não dá pra trazer todo dia um vídeo de ação, mano. É impossível, cara. Aí fica sem graça e fica sem... E não fica como um RP, cara. Aí deixa de ser roleplay, tá ligado? É impossível. Ó, tem uns boné aí, ó. Caralho, saborzinho de caminhão, velho. Ih, tá trancado, tio. Como é que eu vou entregar? Ih, tá trancado, mano. Os caras... Porra, aí ferrou, mano. O cara pede a entrega e tá trancado, velho. Porra. Como é que a gente fica? Como é que a gente fica, tio? Amanhã eu venho aqui e entrego pra esses caras, velho. Isso é louco. Tinha um cara malhando ali, velho. A gente tem que ficar aí... Rapaz, eu tô pensando, velho. Acho que eu vou comprar uma... Ah, é? Nem falei, eu acho, né? Do dinheiro ali em cima. Você vê que tá com 61 mil? Eu joguei um pouquinho off e consegui vender ali o dinheirinho, cara. Então eu já tô com 61 mil ali na conta. Eu até esqueci de falar isso no início do vídeo. Deixa eu ver uma coisa aqui, mano. Eu acho que eu vou tentar comprar pistola, mano. Por que eu tô apertando o carro, mano? Sai daí, tio. Já mandei ali já no ilegal que eu compro a pistola. E vocês me deram a ideia também de comprar algum carro massa, assim, top e moto top, né? Bom, eu acho melhor comprar uma moto top, né, velho? Moto top é que a gente que corre mais, tá ligado? E vocês meio que não gostaram também da ideia de comprar a casa, eu acho. É porque a casa, se não me engano, ela dá pra guardar os itens seus. Dá pra processar também, cara, lá dentro da casa. Mas tem um porém. O processo dentro da casa é um pra um. Tipo, você usa uma meta, vira uma meta. Agora na favela, não. Você usa uma meta, ela vira duas. Então essa é a vantagem. O que eu tô avançando aqui? Esqueci de olhar o GPS. Então, mano, o negócio é que a casa é mais vantagem porque não tem ninguém que te rouba, né, velho? Então, se você vai na favela, o cara pode te roubar, velho. Mano, eu vou passar de frente lá naquela porra daquele lugar, velho. Olha onde que eles vão mandando eu entregar, velho. Vou cortar um caminho aqui. Saiu louco como eu vou passar do frente da cidade ali, mano. Cheio de policial, tipo. Olha os caras com o carro ali já. Ah, e o valor também da meta caiu, cara. Na atualização que teve. Agora a meta, cada meta tá custando 900. Mas mesmo assim é bastante dinheiro, né, velho. 900 por meta? Isso é louco, tchau. Se fosse entregar 10, a gente já quase ia ganhar 9... 9 mil piula, velho. Piula. 9 mil piula. Vou deixar a motinha aqui. Vamos entregar aqui dentro. Vamos ver quanto a gente vai ganhar com 8. Antes a gente ganhava o que? 8 mil? Com 8? Não sei quanto que era antes. Vamos ver. 7,200. Sei lá, parece que é o mesmo valor, né, velho. Parece que eu lembro desse valor, 7,200. Parece que já tinha antes. Então, vamos montar aqui. E vamos já entregar a outra. Opa, bota capacete, mano. Precisa de um cara que a polícia nem me para. Tem que usar capacete. E aí, tiozão. Deixa eu passar, mano. Rapaz, esse dedo tá notado, mãe. O FPS tá daquele jeito. Tá porra. Se o cara tinha batido ali, velho. Vou aproveitar, vou aproveitar. Eita, esse aqui capotou. Esse capotou bonito, mano. O carro nem pega mais. Ah, a atualização teve também. Eles diminuíram um pouquinho. O que que é aquilo ali? Parabéns ao indivíduo que cometeu anti-RP na academia. Ó. Você viu que a gente acabou de sair de lá? Alguém fez merda lá. Nossa, a polícia ali, mano. Meu Deus do céu, jovem. Senta o pé nisso. Alguém cometeu anti-RP lá, o cara. Quer dizer, o cara tá denunciando. Olha, o que é aquilo ali? Olha, a polícia vem atrás de nós, não. Carai. Esse policial tava lá na garagem, velho. Que porra. Tem que ficar esperto com isso. Vou ficar olhando pra trás aqui. Os caras devem ter chegado lá e metido bala no cara, velho. O ruim é que todos os caras da favela não estão dando mole, tá ligado? Os caras parecem que estão querendo matar, mano. Tipo, é só matar. Você vai tentar negociar com os caras, os caras vão querer te matar, tá ligado? O RP dos caras, quer dizer, RP, né, mano? Você faz o RP do que você quer, mas os caras estão no RP de... De sangue no olho, tá ligado? Olha o mano entregando aí. Rapaz, os caras estão pedindo um monte de coisa aqui, mano. Os caras estão discutindo ali em cima, só estão lendo. Deixa eu ver quanto que tá a arma... Uh, filha da mãe! Deixa eu ver quanto que tá a arma aqui na loja, velho. Olha aqui. Olha que tá com o preço do bom. Na favela tá 18k, né? Pistolinha. Vamos ver aqui, quanto que tá? Ah, 40 mil, mano. Ih, tem que comprar na favela mesmo, mano. 40 mil não dá, não. 61 mil, cara. Vamos pegar uma pistolinha lá, cara. O foda é que aquela favela é perigosa, mano. Gente, tem que ir na favela. Ah, que cidelo, mano. Talvez a gente consiga conversar com os caras de lá. Aí, tamo chegando aqui. Vou deixar a moto bem aqui, velho. Vou deixar a moto aqui. Eu nunca vim nessa favela aqui pra comprar nada não, cara. Favela nova não, né? Favela é... Nova pra mim, que não vim aqui ainda. Aí, vamos chegar aqui nessa marcação. Entrar na loja de arma. Eu não vou chegar ali na marcaçãozinha. Vou aproveitar que tem ninguém vendo, mano. Ah, cá tá cara, hein, velho. Meu Deus do céu. Tava querendo pegar outra arma, mas por enquanto não, né? Pistola. Munição. 50, acho que já tá bom, né, velho. 50 munição. Não sei nem se a gente ia conseguir usar isso tudo. Pronto. Deixa eu ver se já tá com nós. Já. Já tá tomando a coronhada, se ficar dando mole. Ó, fica ali certinho no coldre. Aí. Aí, 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 tio. Nossa senhora, só acho que não é play, mano. Achei que era, ia puxar pistolão, velho. Nossa senhora, que sorte, mano. Ah, é, cara, esqueci de falar pra vocês, ó. Não tem mira, mano. Pra acertar o cara aqui com essa porra de arma sem mira, moleque. Vai ser bem assim, hein. Mas a gente vai tentar. Tá bom, vou voltar capacete aqui, né? Não dá sorte com o azar, meu filho. Tá, tem mais uma entreguinha ali pra fazer. Agora sim, a hora que a gente tá armando. Se bobear, mano, a gente já crava bala nos caras. Ó, já tem um trouxa aqui na reta. Ó, o carinha, aquele carinha. Eu acho... É aquele carro ali, mano? Que aquela vez me assaltou? Não tô lembrado, acho que é sim aquele Mustang. Ó, o cara tá... Porra, não tem como. O cara tá com metralhadora, tipo. O cara tá malado da arma, velho. Se não me engano, eles são de gangue, cara. Eu ainda não vou entrar em gangue, cara. No gangues. Os caras já estão querendo cortar o roleplay do YouTube. Imagina se eu entrar numa gangue dessa aí. Aí, ferra com tudo, mano. Foi isso que eu tô... Não tô indo muito pra ação, assim, não. Porque se não, porra, quebra tudo. O YouTube tá tenso, tá tenso. Ó, vai ser lá naquele local, aquela hora que tava fechado, mano. Tem que dar um toque nos caras, pede as paradas, mas fica fechado, né? Então eu vou lá à toa. E vamos ver se tá tendo alguma merda lá. Aquela hora o cara foi tomante aí. Pega, não sei o que aí. Vai lá. Vamos ver se tem alguém aqui, mano. Tem, tem, tem morta aí, tem morta aí. Não tem ninguém, não. Ela tá vazinha aí. Não dizes nada, mano. Só respeita aí, filha da puta. Quando eu pedir alguma coisa, vocês ficam abertos aí, demorou? Porra. Chama e fecha, mano. Você é louco? Ah, uma das regras do servidor também, cara, que eu acabei dando uma lida, é que se o cara vier te assaltar e ele estiver sozinho, você pode reagir. Agora, se vier dois caras pra te assaltar e os dois estiverem armados, você não pode reagir, tá ligado? É como se fosse uma vida real, você nem ia reagir contra dois caras, né, mano? Ah, cabimentos. Dois caras armados. Você não é o The Flash. Agora, contra um, se o cara bobear, até que você pode. Agora, vamos aproveitar aqui, já tem mais uma entrega pra gente fazer. O servidor tá lotadaço, lotadaço. Muito cheio. Depois tem que ver quanto que a gente já tem dinheiro sujo em carro. Eu não lembro, acho que tinha uns 70 mil já lá no carro. Aí, eu joguei mais um pouquinho, já dei aquela lavada. Já peguei uma grana, agora... Tem essas aqui. Tem um tanto no carro e tem essas aqui. Mas eu ainda acho melhor a gente ter uma... Uma casa, cara. Uma casa, a gente pode guardar tudo lá, tá ligado? Aí, a gente vai pegando arma, vai guardando. Até que no carro também dá, mas vai se dá aquela merda de novo, velho. Se dá wipe. Nos carros, tá ligado? A gente perde tudo. Pô, outra coisa que eu tinha que dar uma atualizada era esses lugares de entrega aqui, mano. Sempre o mesmo lugar, velho. Parece que só tem cinco lugares setados, tá ligado? Acho que eu vou botar a minha sugestão lá pros caras lá. Ó, tem um cara ali, mano. Ó, os caras loucão ali, vocês viram? Vou lá lá daqui. Eu vou aqui pra cima aqui. Ó, você viu o cara ali? O cara tá ali, mano. Se você vir atrás, a gente mete bala, filho. Quero nem saber. Seguir o carro escuro, eu meto bala. Ih, tem mais uma entrega, eu mesmo vou rodar. Mais uma entrega feita. Ó, o cara aí. Se a gente pega ele ali em cima, vamos ver o que ele vai fazer. Ih, tem que se abastecer. Vamos abastecer lá logo. Tem um posto aqui em cima, acho. Não sei se você tava falando pra comprar casa na favela, né, mano. Acho que não dá pra comprar casa na favela, não, hein. Não tem marcação no mapa, cara. Eu não achei marcação no mapa, porque eu compro a casa na favela. O posto de gasolina tá ali na frente, ali, ó. Encher esse tanque aqui pra ficar tranquilo. Não tem mais uma entrega no mesmo lugar, cara. Eita, porra, isso aí tá ao contrário, né. Agora sim. Ih, tem que pegar dinheiro no banco. Achei que ia usar o dinheiro do banco ali mesmo, tá ligado? Igual comprar carro, essas coisas. Ih, já tem um banco aqui perto. Esse banco não dá pra pegar dinheiro. Pode ficar arriscado a gente ficar indo em banco aqui, velho. Ficar parado assim, a polícia vem por trás, já era. Tirando aqui uns 600 conto. Vamos entregar essa porra ali logo. É no mesmo local, mano. Mesmo local. Tem que dar sugestão lá, mano, pra adicionar mais locais assim, porque isso aqui fica muito padrão, velho. Esse cara parado ali, velho. Parece que tem alguém esperando. O cara tá de bala clava, velho, tá porra. Vou olhar pra trás ali. Nem bater capacete, mano. Nem bater treta com esses caras agora, não. Só vou ter que descarregar minha arma. Aê. Agora sim. Agora vamos encher esse tanque aqui. Ih. Olha a moto, mano. Já tá fumaçando, cara. Aí quebra, né, velho. Puta que pariu. Será que hoje tem mecânico, velho? Meu Deus, o cara escreveu acesso com um S. Olha, tem mecânico ou um, velho. Vou ter que chamar o mecânico. Vou ficar aqui. Cadê o mecânico? Telefone. Serviço, mecânico. Chamei. Olha, o mecânico tá vindo aí, mano. Aí fica difícil, né, mano. E tomara que o cara não cobra uma facada. Eu tô com 300 na mão aqui, tio. Será que é o mecânico que chegou aí, mano? Olha o mecânico, velho. Isso. É, mano, tranquilo, então. Minha moto aqui, cara. Tá saindo a fumaça da porra aí dela, cara. Só fui botar a gasolina nela aí do nada. Essa é a fumaça. Qual o seu nome, mano? Qual o seu nome? Jefferson. Ah, Jefferson. Pode crer. Aí, Jefferson. Dá uma acertada nessa moto aí, mano. Tá tenso. Dá uma olhada na ela aqui. Ela tá fechada? Não, tá aberta. Tranquilo aí. Agora foi. Ah, porra. Essa aí é a técnica nova? É. Caralho, tá soldando pra fora da moto. Ah, falou que você estudou onde? Na Inglaterra? Cadê? Ah, essa aí é macumba, mano. Pode saber que é macumba. Deixa eu ver se tá funcionando. Que isso, jovem. E quanto que ficou aí, mano? Essa parada aí? Trezentinha. Trezentinha, aí sim. Calma aí. Trezentinha que eu tenho na mão. Ainda bem que foi o trezentos. Aê, valeu aí, mano. Matinho ficou chão agora. Precisa de uns corre aí, você me chama, hein. Demorou, demorou. Valeu aí, velho. Tem uns podnos, nega aí. É nóis. Que isso, velho? Mecânico ou é traficante, caralho? Mecânico. Mecânico louco, velho. Precisa de uns corre aí, bater nos caras pra chamar ele. Que porra é essa? É, rapaziada, então é isso aí. Ficando com o vídeo aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não teve muita ação, mas a gente já comprou ali uma pistolinha, né? E já teve esse roleplay aí com o Jefferson aí, o mecânico, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho